Existe uma devoção particular na Santa Igreja Católica que está completamente ligada à paixão de Jesus Cristo. É a honra ao preciosíssimo sangue de Jesus. Fique até o final do vídeo, porque você vai aprender e saber o porquê. Julho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Junão e peço a você, fique até o final, porque no final nós vamos rezar o preciosíssimo sangue. Trata-se do reconhecimento do sacrifício de nosso Senhor e como Ele derramou todo o seu sangue para a salvação da humanidade inteira. Além disso, este sangue é feito presente através deste dom precioso que é nosso Senhor na Eucaristia. e algo que podemos comungar na Santa Missa. Algumas pessoas até diariamente, juntamente com o corpo preciosíssimo, adorável de nosso Senhor. Sobre a aparência, como nós vemos, de pão e de vinho. Meus irmãos, com o passar do tempo, a Santa Igreja desenvolveu várias festas ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Isso eu estou dizendo durante todo o tempo. Mas foi recentemente, no século XIX, que uma festa universal foi estabelecida na Santa Igreja de Deus. Durante, eu fiz até um vídeo curto, falando um pouquinho para que te chamasse para esse vídeo mais longo. Durante a Primeira Guerra Italiana, pela independência, em 1800, preste atenção, o Papa Pio IX foi para o exílio em Gaeta. Ele estava com o Dom Giovanni Merline. Ele era o terceiro superior geral dos Padres do Preciosíssimo Sangue. Ei, você sabia que existia uma ordem chamada Padres do Preciosíssimo Sangue? Vale a pena pesquisar depois. Bom, mas voltemos para cá. Enquanto a guerra ainda estava naquela fúria, Dom Merline sugeriu ao Santo Padre, o Papa Pio IX, que ele criasse uma festa universal ao precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para implorar a ajuda celestial de Deus para acabar com aquela guerra e trazer, então, a paz para Roma. Meus irmãos, será que existe alguma coisa semelhante àquela época? Hoje, não é só a Itália que está em guerra, mas nós vivemos uma guerra espiritual. E eu e você sabemos disso. Vamos lá. Pio IX, posteriormente, fez uma declaração no dia 30 de junho de 1008, que ele pretendia criar uma festa em honra ao precioso sangue de nosso Senhor. Quando ele disse isso, a guerra logo terminou e ele retornou para Roma. Depois disso, pouco tempo depois, em 10 de agosto, ele oficializou e proclamou que o primeiro domingo de julho, preste atenção, primeiro domingo de julho seria dedicado ao precioso sangue de nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Mais tarde, o Papa Pio X atribuiu o dia primeiro de julho com a data fixa dessa celebração. Então, o Papa Pio IX colocou o primeiro domingo, depois o Papa Pio X, primeiro de julho, com a data fixa da celebração. Mas, passado alguns anos, aconteceu o Conselho Vaticano II. E aí, a festa do preciosíssimo sangue foi banida, removida do calendário. Mas, uma missa votiva em honra ao preciosíssimo sangue foi estabelecida. Então, lá no Missal Romano tem uma missa votiva ao preciosíssimo sangue. Ela pode ser celebrada no mês de julho, que é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue, como também na maioria dos outros meses do ano. Então, cabe a nós essa devoção peculiar, particular, ao sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, eu te falo o seguinte, Santo Agostinho, que você sabe que é um dos grandes doutores da igreja, um dos maiores filósofos, quando você vai fazer filosofia, você estuda Santo Agostinho. Olha o que ele escreveu. Abre aspas. O preciosíssimo sangue, o preciosíssimo sangue, jorra de misericórdia infinita, dissolva os pecados do mundo. Ou seja, essa frase, ela expressa a profunda crença do santo e filósofo que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo tem o poder de perdoar e purificar as almas. São João Paulo II, o grande santo dos nossos dias, praticamente, e grande devoto. Você sabia dessa? São João Paulo II, grande devoto do Sagrado Coração de Jesus. Certa vez, ele disse, abre aspas, nenhum preço é alto demais para a nossa salvação. O sangue de Cristo é o preço do nosso resgar. Essa afirmação enfativa o valor inestimável do preciosíssimo sangue de nosso Senhor e do papel redentor deste derramamento de sangue. Além disso, meus irmãos, o sangue de Jesus é frequentemente também associado, presta atenção, essa talvez você não sabia, associado à proteção contra o maligno. Nós podemos clamar, Jean, que o sangue de Jesus nos lave e nos liberte das opressões do maligno. O Beato Bartolo Longo afirmou, abre aspas, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus é uma espada poderosa para repelir os ataques do inferno. Então você está se sentindo atacado? Precisa de libertação. Clame o sangue de Jesus. Nós faremos muito isso daqui em julho. Todos os julhos nós já fazemos. Essa frase destaca a força espiritual e a defesa que o sangue de Jesus oferece a nós, os fiéis. Para a gente poder finalizar, eu quero te falar de um trecho do Catecismo da Igreja Católica. Catecismo está aqui, não sei se dá para vocês verem. Que diz o seguinte, lá no número 11300, você pode pesquisar para poder se aprofundar se você quiser depois. Abre aspas, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É por essa razão que a Eucaristia é celebrada com grande amor, veneração, adoração. O sacrifício da cruz é o mesmo sacrifício da Eucaristia. São Francisco de Assis exortava os seus frades a terem a maior reverência possível, a maior de todas em relação ao Santíssimo Sacramento, no qual o preciosíssimo sangue de Jesus. Presta atenção, o preciosíssimo sangue de Jesus é presente. A aparência é de pão, o gosto é de pão, de vinho, mas é Deus. Meus irmãos, por essas razões, todo mês de julho é tradicionalmente dedicado, então, ao precios sangue de nosso Senhor e nós, católicos, somos então a meditar, a clamar profundamente sobre o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu derramamento de sangue para a salvação de toda a humanidade. Aquele sacrifício e derramamento de sangue cruento com o derramamento de sangue e aquele incruento, que é incruento sem o derramamento de sangue, que é o que acontece diariamente na Santa Missa. Quero fazer uma oração com você que é a abertura da missa votiva ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor e também é uma oração que eu e você podemos usá-la como meditação pessoal ou uma oração durante esse mês de julho. Essa oração eu também vou gravá-la para daí então nós deixarmos aqui em outro vídeo no canal. Faça comigo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Acompanhe na legenda. Ó Deus, que pelo precioso sangue do teu Filho unigênito redimi o mundo inteiro preserva em nós o trabalho de tua misericórdia para que sempre honrando o mistério da nossa salvação possamos merecer e obter bons frutos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos um só Deus para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que alegria, que alegria saber que a igreja ricamente admite a vossa mesa sagrada cada um de nós e lá nós possamos extrair das fontes do Salvador, das fontes que é Jesus, o sangue preciosíssimo dele. Meus irmãos, que este sangue seja uma fonte de vida eterna para nós. Meus irmãos, não deixe de clamar neste mês de julho, esse mês que começa agora, se você está vendo esse vídeo assim que eu estou gravando, que você clame sempre o sangue de Jesus sobre a sua vida, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa devoração.